No PAN de 2011, eu corri 100 metros em um pouco mais de 11 segundos. Ganhei a medalha de ouro. Foi rápido. Muito rápido. Mas veloz mesmo é o pessoal que está construindo o novo sambódromo em apenas 4 meses. Vai ser aqui, na passarela do samba, a chegada da maratona em 2016. O Rio está mudando, virando Cidade Olímpica. Mais desenvolvida, mais integrada, melhor para todos. Fique por dentro de tudo no site cidadeolimpica.com O Rio está mudando, virando Cidade Olímpica.